Oito de verão Oh mar, amigo, meu refúgio de esperança Meu berço antigo, meu amigo de criança Perto de ti sinto uma paz desmedida E sendo assim tu és para mim O melhor da minha vida Quantas histórias tem o mar da minha terra Quantos segredos sua imensidão encerra Quantas sorrisas, quantas mágoas, quantas dores Oh mar eterno de valentes pescadores Ai que me der viver perto do mar da minha terra Oh mar, amigo, meu refúgio de esperança Meu berço antigo, meu amigo de criança Perto de ti sinto uma paz desmedida E sendo assim tu és para mim O melhor da minha vida Oh mar, amigo, meu refúgio de esperança Meu berço antigo, meu amigo de criança Perto de ti sinto uma paz desmedida E sendo assim tu és para mim O melhor da minha vida O melhor da minha vida O melhor da minha vida